Fala pessoal, hoje a gente vai fugir do Barry, só que a gente tá embaixo da água aqui ó Deixa eu ver se ele tá por aqui ó, ele tá lá em cima ó, ele tá vindo pra cá ó Ele tá nadando e a gente pra não perder tempo também vai pra cima, cara Só deixar o corpo subir que ele sobe de boas Então a gente vai apertar aqui ó, e saímos da água ó Vamos entrar na tubulação, saindo da água Ah, é só naquela primeira parte, eu acho que tá cheio de água O resto, o resto você tem que ir na... Ah, cara, mas a gente caiu numa aguinha lá ó Mas o resto, caraca cara, esqueci de pular Mas o resto aqui ó, a gente tem que ir pulando de boaça Sem água, meu Deus do céu Aí pessoal, pulei aqui, eu tava com dificuldade de pular naquela parte Mas a gente conseguiu, então a gente tem que apertar esse botão aqui ó Que sobe essas plataformas e daí a gente pula em cima delas Pra escapar desse... dessa água aqui Nossa, quase que eu caí uma segunda vez ainda Agora a gente cai aqui ó Ah, agora sim tem água Mas será que o Bear é mais rápido que a gente? Acho que não hein, cara A gente tem que apertar esse botão antes que ele veja a gente ó Ai meu Deus, eu subi Em vez de apertar eu subi, eu subi Ele tá vindo pra minha direção Vou por baixo, vou por baixo, vou por baixo Nossa, ele é muito rápido, cara Ah, ele me pegou Tá, mas agora a gente tem vida ó Quer ver? Só espero entrar aqui ó Ele tá lá longe E a gente pode ir cortando caminho aqui ó Pronto Cortei caminho Vamos subir por aqui rapidinho, rapidinho Aí ó, subimos as escadas Aí, conseguimos cara Subimos ali, bem de boa Ele ficou pra trás, o Barryzinho Agora é só ir reto aqui Vamos por aqui Vamos dar a volta aqui ó Aê cara, conseguimos mais uma vez Agora a gente vem por aqui Dá um pulinho aqui ó Bem de boa Pou Isso Ah não, temos que descer aqui ó Essa tubulação Uai, como que não tem água aqui né cara? Devia tá cheio de água aqui pela lógica Agora a gente vai apertar aqui ó Tá limpo Já pegamos a nossa... Ai, não quero nem ver o último Vamos pulando aqui Cavando Cavando demais Agora a gente caiu num negócio de lava Cara, de lava Agora a gente tem que pular nessas lavinhas Para não cair nessa lavinha aqui Deve tá muito quente cara E eu não quero... Ah, agora eu descobri Tá quente mesmo Tá bem quente Agora a gente... Ai cara, eu tô bobeando demais Nesses pulos aqui Agora você vai ver É sério? Sério? Apareceu isso na minha frente agora? Aê Agora... Agora é certeiro Pronto Consegui Agora é só ir pulando aqui Quero ver Aqui Essa coisa aqui ó Que eu sempre tenho dificuldade Mas foi bem de boa Ó, quantos personagens Que pô menino Não sei o que Não sei o que Não sei o que Cara A gente tem que pular aqui ó Será que eu consigo da primeira? Não Claro que não né cara Esse daqui a gente sempre erra Mas vamos lá Agora de segunda hein Segunda também é difícil A gente conseguir Pronto, viu? Agora a gente vai De terceira Não Tá aí Deixa essa manhã pular aqui ó Pra gente conseguir Pular Assim Aê Conseguimos Já passou aqui rapidinho A gente já vem pro canto aqui ó Conseguimos Será que vai cair? Pronto Vamos rapidinho Que a gente tem uma bobeada Deu uma bobeada Rápido 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 Elas vão ficar Morreu Caral Vai querer ir contra A bola de fogo Cara Nunca dá certo Nunca dá certo isso Agora a gente vai subir aqui ó Ah Tem um gladiador ali ó Venha pra cima Venha pra cima Não me pegue Não cara Eu tô fugindo Será que eu vou conseguir? Aê Consegui Agora só dá um olé nele bonito aqui ó Nossa Olha Tem um buraco no pescoço dele Será que é isso? Agora a gente vai correndo Aê Subimos as escadas Pulando Ele veio até o fim hein cara Tem gladiador aí Que Que para na metade Esse não cansa Agora a gente vem por aqui E temos que subir Esse elevadorzinho aqui ó Pronto Subindo o elevador Agora a gente tem que tomar A gente já tentou Vim pra essa cantina aqui Mas deu errado Agora a gente tem que tomar Esse energético aqui ó Pra ficar bem rapidão E conseguir pular Essas coisas aqui Cara Quase que eu pulo direto Isso sim Agora a gente vem Pra essas plataformas Deu um bug né Um bug Um bugzinho Na tela do moleque Agora a gente vem por aqui Isso Falta pouco Plim plum 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 Eu errado Mas vamos Agora falta pouco O moleque vai conseguir Vamos conseguir terminar essa corrida Vamos Vamos pra onde Que eu não me lembro Pra onde que a gente vai Depois de 500 mil barrels Eu não me lembro Qual é a próxima parte Do barrel Tem que pular bem Assim Nossa Mandei bem nessa hein Meu Deus do céu Agora a gente tem que subir aqui ó Bem de boa Nessa escadinha Ah tá Agora a gente tem que pegar Essa escada Olha o que ela A imagem dela Muito ingratada Moleque Agora a gente tem que subir aqui ó Pronto Ah cara Eu não consegui aqui ó Porque Meu Deus Aê Consegui mano Cara Depois de mil anos Até cortei aqui Porque eu tenho dificuldade Com essa escada Agora aqui Que é bem de boaça Tá chegando o terror Veste as válvulas Cara Eu não gosto dessa parte Cara Eu sempre morro Umas 15 vezes Esse daqui é o piorzinho Cara Ainda Porque tem esses vãos Aqui no meio Esses Barry Bones Aqui ó É o mais difícil Os Barry mais ruim Ó Viu Viu Cara Eu não posso Falar que eu erro Nossa Fiquei nervoso Agora eu fiquei nervoso Estão duvidando Da minha capacidade Aqui ó Pronto Oi Quase que eu Que vacilo Cara Agora a gente tem que Vim por aqui Aí Ui Olha Quase 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 que a gente Vai de base Aqui Tem que começar tudo De novo Essa parte Nossa cara Do céu Não pode bobear Aqui Tem que ir assim Assim E assim E assim E aqui a gente pula Ae Fecha as válvulas Tá bom Vamos fechar Primeiro a gente vai descer aqui Pá Bem legal Fechar Essa válvula E pior que nem É aqui É lá no fim Que a gente tem dificuldade De apertar Pior que nem É aqui Ui Quase que eu fui Ó A última Agora a gente tem que Fechar aqui Agora vamos pular Aqui ó Essa eu não vou cortar Eu vou falando Pra ver se Se eu não erro Aqui ó Eu erro Geralmente aqui ó Quer ver Se eu não errar aqui Tá de boa Ae Não mas eu Eu falo Eu erro ali É bem ali Ai meu Deus Mas não vou cortar Essa parte não Vocês vão ficar comigo Até o fim Vocês vão ficar comigo Até o fim Agora a gente tem que correr aqui Cara Será que eu consigo? Ae Ae Consegui Nossa quase Quase cara Quase que eu já fui Que droga Principalmente Nesses berries Aqui que é Bem estruturado Cara A gente começa A errar muito Aqui cara Mas tudo bem Vamos aqui no ventinho Pula 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 Cara Eu tenho dificuldade Em muitas partes Desse berry Então quer dizer Que eu acho Que eu sou É ruim mesmo Não é possível É muita dificuldade Alguns berries Aqui Ae Cara Agora a gente conseguiu Vamos subir aqui E Apertar Aqui Foi Uh De primeira Ae Conseguimos de primeira Cara Nem acredito nisso Agora a gente tem que ir na cantina Dos berries Ae Cara Vamos na cantina Vamos na cantina Vamos dar uma olhada nele Ah droga Ele cortou o caminho Ele cortou o caminho Cara Vamos isso Vamos apertar aqui Isso Cadê ele Ah ele está lá Sniper Sniper No braço No braço No braço Ele está morrendo Não Ele não está morrendo No braço Tem que ser na cabeça Sei lá Onde tem que atacar ele Acho que é na cabeça Tira na cabeça Ae Ae Cara Conseguimos de Quarta Sei lá Quinta vez A gente conseguiu Agora a gente tem que ir Nessa rampinha Aqui ó E só deixar o cara ir Porque senão A gente atrapalha ele Na verdade Bom Deixamos Agora a gente vem aqui Desce E sobe mais uma escada Pra finalizar Estamos entrando no Laser Cara Que é o laser Que é bem de boa Na verdade Já morri algumas vezes Mas Geralmente é bem de boa A gente já vem aqui Aperta aqui Daí espera Aquele outro lá Ai meu Deus Oh céu Quase que a gente cai Quase que a gente cai Não Quase que a gente é frito Aqui pelo laser Agora a gente vem aqui Ó Saída E já aperta aqui Pra sair Pronto Perfeito Perfeito Agora a gente tem que pegar As tábuas Cara E não dá pra ir de primeira Não Colocamos aqui Na primeira Plataforma Droga Droga Por que é isso A gente tem que chegar aqui E ir na segunda Cara Na segunda chance Nossa Temos três chances E já estamos na segunda Então já fomos Já estamos na Terceira chance Que a gente tem E última Cara Que bobeira Que bobeira Que a gente Deveu agora Meu Deus Aí Foi Agora a gente aperta aqui Cara Tem que tomar muito cuidado Plim Plom Plim Nossa senhora Você nem se não vai cair Aqui hein cara Tá Cara A gente já tá no Último degrauzinho A gente tem que deixar Pelo menos Oh Pronto E reto hein E reto Agora a gente vem Mata esse robô gigante Aqui do Barry Aquático Robô aquático Do Barry aqui Já era Barryzinho Ih ele não anda Ah Deu uma travada Ele deu uma travada Cara Pode ficar aí cara Que a gente vai matando Você aqui ó Será que a gente Chegar mais perto Ele começa a andar Acho que não cara Deu uma travada legal hein E é o zumbi Do Barry Cara Que tá Acho que deu uma bugada Aqui bem legal No jogo Uai Tacão ele Mas é isso pessoal A gente Deu uma bugada Aqui no final do jogo Mas se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E comenta aqui Sugestões de novos Barrys Ou novos vídeos Novos jogos Que tem no Roblox E vocês querem ver eu jogando Falou Tchau 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 Tchau